Muitos cães latem sem necessidade. Cães não devem parar de latir. Agora eles não podem latir sem necessidade. Às vezes um cãozinho tá alegre, você tá jogando uma bolinha pra ele na praia, você tá jogando um disco, tá jogando frisbee, aí o cãozinho tá alegre lá, uau, cala a boca, não pode latir. É lógico que ele pode latir. Agora não é interessante que 3 horas da manhã o seu cãozinho acorde, uau, 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 tocou a campainha, uau, 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 chegou uma visita, uau, 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 viu um cachorro no meio da rua? Uau, 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 uau. Então muitos cães têm esse problema. Alguns cães latem por ansiedade, outros cães latem por medo, outros cães latem por raiva, cães latem por insegurança, cães latem porque estão curiosos, cães latem porque estão bastante excitados, estão alegres, um cão viu um gato, ele viu outro cão, mas na maioria das vezes, aí 70 a 80% dos casos, o cão late porque está sofrendo ou por medo ou por problema de ansiedade, tá bom? Como ensinar o seu cãozinho a não latir desnecessariamente? Nós vamos trabalhar esse mal pela raiz. Não adianta só, psss, ei, fica quieto. E o cão fica quieto naquele momento, mas aquele problema vai respingar em outra coisa, vai refletir em outra coisa. Então ele vai causar outro problema. O correto é resolver pela raiz para que ele não cometa mais aquele problema e também não inicie outros problemas, tá bom? Primeiro eu queria começar explicando por que que os cães latem. Aprenda o porquê para você resolver o problema pela raiz. Não fique só poldando a árvore. Trabalhe na raiz para você solucionar o problema de uma vez por todas. Por que que os cães latem? Primeiramente eles latem por natureza. Por que que você fala? Por que que eu falo? Porque nós somos pessoas comunicativas. Mas os cães não latem para se comunicar. Cão não late... Cachorreis, né? A outra. Eles não estão conversando nada. Cães se comunicam através de gestos. O latido é apenas uma forma dele se expressar. Muitas das vezes uma forma dele intimidar. Já ouviu aquele ditado, cão que late não morde? Cuidado! O cachorro pode latir e lhe morder feio, viu? Esse ditado aí não funciona. Mas a maioria dos cães que late muito, eles não mordem. Algumas pessoas falam mais do que as outras. Algumas mulheres falam mais que outras mulheres. Alguns homens falam mais que outros homens. Crianças falam muito. E existem algumas raças de cães que latem mais do que outras raças. O Dashi House, que é o Tekel, né? Que é o Salsichinha ou o Kofap. Tem muitos nomes dessa raça. É uma raça que gosta de latir. Spitz Alemão. É uma raça que gosta de latir. Shih Tzu, né? Muitas das erras, as pessoas dizem. Ah, Shih Tzu é uma raça que não late. Tem Shih Tzu que late mais do que outros cães. SRD, né? Que é sem raça definida. Que muitas pessoas conhecem como o Vira Latazim. Que hoje está crescendo muito. É uma raça também que gosta de latir. E principalmente se ele for adotado da rua. Ele ganhou costumes da rua. Que é medos. Medo de pessoas. Medo de outros animais. Talvez ele já foi atropelado. Ele tem muito medo de carro. Então quando ele escuta um som do carro, ele late. Eu vejo muito, é muito comum. Eu vejo as pessoas brigando com o seu cão quando ele late. O cachorro está lá e latiu dentro de casa. Tocou a campanha. Tocou o interfone. Tendo. Ei, o cachorro. Ei, quieto. Fica quieto. Ei, fica quieto. Já vi pessoas pegarem o chinelo e ameaçarem o cão. Olha, não late não. Para com isso. Cala a boca. Já vi pessoas gritando. Às vezes as pessoas jogam bombinhas. Jogam estralinhos. Às vezes pega o cão, prende dentro de um quarto. Ele fica latindo dentro do quarto. Então existem várias formas, várias coisas que você não deve fazer quando o seu cão estiver latindo. Uma coisa também que é muito comum é, às vezes, o cão está latindo por medo. Eu vou dar um exemplo aqui. Fogos de artifício. Chegou o final do ano, as pessoas soltam fogos de artifício. Aí o cãozinho está lá latindo. Aí você vai, pega ele e coloca no colo. Nossa! Isso é crime. Crime federal. De 10 a 15 anos de reclusão e multa de 1 milhão e meio, no mínimo. Você não pode fazer isso. Quando você coloca o seu cãozinho no colo, quando ele está latindo, na sua cabeça você está protegendo ele. Na sua mente você está cuidando dele. Só que você é a referência dele. Você é o humano dele. Você é o protetor dele. Quando você coloca ele no colo, ele entende que você está pedindo ajuda a ele. Então ele vai pensar, olha, se ele aí que é o chefe, ela aí que é a manda chuva da casa, ela está me pedindo ajuda, então o bicho aqui vai pegar mesmo. Aí o medo dele triplica. Colocar o seu cão no colo quando estiver latindo é uma péssima ideia. Se fez até hoje, eu sei que você não fez por maldade. Eu sei que você fez com o desejo de proteger ou de ajudar o seu cãozinho. Mas se fez até hoje, daqui pra frente, não faça mais isso. Dá uma bronquinha no seu cão. Ei, fica quieto. Eu costumo dizer o seguinte, funcionou a bronca? Quando você pede pra ele ficar quieto, ele fica? Então, parabéns. Continua pedindo pra ele ficar em silêncio. Então, digamos que o nome do seu cachorro é o Pílida. Aí ele latiu pra campainha. Queto, Pílida. Se ele ficar quieto, parabéns. Continue pedindo pra ele ficar quieto toda vez que ele latir, até que chegue o momento dele não latir mais. Agora, se você falar quieto uma vez e ele não se calar, a segunda vez que você está dizendo quieto, você está confirmando o latido do seu cão. Outra coisa que é muito errado fazer é o cão estar na rua. Ele começa a latir e você puxa a coleira dele pra ele vir pra perto de você. Você não pode fazer isso. Quando você tensiona a guia, o nome já está dizendo, tensão. Você criou um relacionamento de tensão entre você e o seu cão. Quando você tensiona a guia, ele acha que você está passando um sinal, dizendo que aquele outro cão ou aquela outra pessoa que está do lado da rua é perigoso. Então, se o seu cachorro latiu na rua, uau, 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 pra outro cachorro ou pra uma pessoa, você puxa a guia, você aumenta, duplica ou pelo menos triplica o medo dele latir. Então, se você faz isso também, fazia até hoje, eu lhe aconselho que você não faça mais. E agora eu vou dizer o que você faça, né? Pode falar o que não é pra fazer. E o que é pra fazer? Vou lhe dizer agora o passo a passo. Vou começar falando de cães que latem para o interfone ou para a campainha, que é a mesma coisa. Vamos entender primeiramente por que o cão late. Quando o interfone da sua casa toca, digamos que você mora em apartamento, primeiramente vai tocar o interfone pra depois tocar a campainha. Se você mora em casa, provavelmente a pessoa vai tocar logo a campainha, né? Então, quando o interfone toca, o seu cão late, isso é chamado ansiedade por antecipação. O seu cão sabe que após a campainha, após o interfone, vai tocar a campainha e após a campainha vai entrar uma pessoa. Então, ele já está latindo para o ponto 3. Ele já está latindo para a pessoa que vai entrar. Esse cão está ansioso e precisa ser trabalhada essa ansiedade dele pela raiz. Uma coisa muito simples que você pode fazer para resolver esse problema é um treino contínuo. Eu aconselho você a treinar isso aí pelo menos 21 dias consecutivos. Dentro da psicologia, nós já conseguimos provar que os cães, assim como os humanos, demoram em média 21 dias para assimilar algum tipo de exercício. É como uma pessoa que está de dieta. Os primeiros 21, 22, 23 dias são muito difíceis para aquela pessoa se adaptar ao novo estilo de vida. A nova alimentação. Mas passou de 21 dias, o cérebro vai começando a entender que você mudou a alimentação e o seu corpo começa a trabalhar ao seu favor. É onde a mágica da dieta começa a acontecer. E você passa a não sofrer por ter mudado completamente a sua rotina alimentar. Então, da mesma forma, eu indico que você treine isso pelo menos aí uns 21 a 25 dias consecutivos. Você pode pedir ajuda do porteiro ou você pode pedir ajuda de alguém na sua casa. Ou se você morar sozinho, sozinha, você mesmo vai tocar a campainha. Você vai escolher um cantinho para o seu cão ficar. Você vai escolher a caminha. Eu uso aqui Place, eu uso Target, que é uma tábua onde o cão fica em cima. Digamos que você escolheu a caminha. É interessante que seja, pessoal, alguma coisa elevada, que tenha relevo. Tá bom? Não é interessante que você volte só um tapete no chão e faça esse exercício no tapete. O seu cão precisa, pelo menos, ter o trabalho de subir, de levantar a patinha para subir. Então, digamos que você escolheu a caminha dele, certo? Ou uma almofada, como essa daqui, tá bom? Bem grossa, deve ter uns 10 centímetros. Você escolheu uma almofada como essa. Tem que ser grande, não pode ser uma cor deste tamanho, que o cachorrinho não tenha conforto. Coloca no chão da sua sala, do seu quarto, aonde você quiser. Se você tiver um amigo, você vai fazer junto com ele, ou um cônjuge, ou um filho, não importa. Se você tiver sozinho, você vai fazer o seguinte. Vai lá fora da sua casa, com o petisco na mão. Toca a campainha. Você volta naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Deixa ele tirar o petisco. Leva o petisco até em cima da cama. Dá almofada, qualquer coisa. Quando ele subir, você entrega o petisco para ele. E acabou o exercício. É só isso, pessoal. Olha como é mais simples do que você pensava. No dia seguinte, ou no mesmo dia, você vai repetir de novo. Vai lá. Tindum! Vem, entra com o petisco, cheirou. Tem que ser um petisco que ele queira comer, viu? Meu cão ama cenoura. É muito comum os clientes me dizer. Meu cão ama cenoura. Quando eu chego lá, eu dou a cenoura para ele, ele fala assim. Como é que ele ama cenoura? Gosta de cenoura, é você, né? Tem que ser uma coisa que ele queira comer. Um frango, uma picanha. Meu Deus! O que eu vou fazer para me ganhar isso? Por favor, me dá essa carne, por favor. Para ele tem que ser mais importante prestar atenção no petisco, do que prestar atenção na campainha. Então, se você botou o petisco para cheirar e ele preferiu latir, esse petisco não é bom. Troque esse petisco. Você escolheu lá um franguinho, ok? Pegou o franguinho, tocou a campainha, deixa o cachorro cheirar o franguinho, induz ele até a caminha, subiu em cima da caminha, entrega o petisco na boca dele, encerrou o treino. Você vai fazer isso por 21 dias consecutivos. Pode fazer uma vez por dia. Paulo, posso fazer duas, três, quatro, cinco, dez, um milhão. Quanto mais você fizer, melhor. Nos primeiros dias, seu cãozinho não vai entender nada. No terceiro dia, no quarto dia, talvez ele continue latindo. Do quarto para o quinto dia, quando você tocar a campainha, tendo, ele vai dizer Eita, eu vou ganhar o petisco agora. E eu vou ganhar o petisco em cima da minha caminha. Aí ele vai e corre para cima da caminha na hora que ele ouvir a campainha tocar. Ele continua antecipando, só que agora ele não está antecipando a ansiedade. Ele está antecipando o desejo de receber o prêmio. E isso, ó, é muito bom. Então, com o quarto, quinto dia, ele já vai ficar atento ao petisco. Você leva ele para cima da caminha, entrega o petisco para ele. Leva ele para cima da caminha, entrega o petisco para ele. Quando for com o tempo, quando uma visita chegar, que tocar a campainha, ele vai lembrar. Vai entrar uma pessoa. Mas melhor do que eu ir para a porta, latir, recepcionar essa pessoa, É eu ir para a minha caminha, ficar calado e esperando o petisco. Você vai vendo que no quarto para o quinto dia, essa mágica, essa magiazinha, vai começar a acontecer. Agora você precisa perseverar. Paulo, se o cão sobe no local e continua latindo, nós não estamos reforçando o latido do cão, Eu digo que você pague mesmo que você esteja reforçando o latido dele. Ok? Só que nós vamos observar se o cão come o petisco e permanece latindo. Então, nesse caso, o cão está sendo reforçado. Você vai observar o quê? Se o seu cão só come o petisco e permanece latindo, é interessante que ele não ganhe nada naquele momento. Que ele fique só em cima do sofá, sem ganhar nada. Que ele queira descer e ele não desça. Mas permaneça em cima do sofá. Nesse caso, você vai trabalhar com a comida dele. Subiu no sofá, não latiu, ganhou a ração. Latiu, não ganha a ração. Vai ganhar a ração no outro horário que eu for treinar de novo. Deu para entender? Agora, se o seu cão está perdendo o foco de latir e está focando no petisco, é um sinal de que esse treino vai dar certo. Quando o seu cão fica na dúvida... Será que eu lato aqui? Espera aí, deixa eu só pegar esse petisco aqui. E ele... Digamos que seu cão late 100 vezes quando chega uma visita. Se ele latiu 95 olhando para o petisco, você já ganhou um ponto. Já está diminuindo esse latido. Vai diminuir para 80, para 60, para 30, para 10. Até esse latido chegar em nada. O cão subiu no sofá, está comendo o petisco e permanece latindo. Suspenda o petisco, deixe ele só em cima do sofá e treine ele com a própria ração no horário dele se alimentar. Agora, se ele está focando um pouco no petisco, é um sinal de que o treino está tendo resultado. No caso, o meu cão não late para a campainha. O meu cão late para outros cães no meio da rua. Você vai fazer praticamente a mesma coisa. Você vai pegar uma petisqueira. Paulo, eu não tenho uma petisqueira. Você tem a opção de comprar uma, que vai custar uns 40, 50 reais, 60 reais no máximo com frete. Ou você pode fazer uma petisqueira de quase zero reais. Se você toma refrigerante, você não toma, você pede uma garrafa pet ao seu vizinho. Você vai cortar a garrafa pet no meio e vai ficar como se fosse um baldinho. Você vai fazer dois furinhos e vai amarrar um cordão. E vai ficar aqui a garrafa pendurada no seu pescoço para você ficar com as mãos livres. Você vai colocar um petisquinho que o seu cão queira muito dentro dessa vasilha e vai sair para passear com ele. Quando você, não é ele não, quando você avistar um cão de longe, você vai, continua caminhando e vai entregando o petisco para o seu cão. Lembrando, vou repetir aqui de novo, um petisco que ele queira. Um tapinha na cabeça, bom garoto, isso não é prêmio. Imagina você trabalhar para uma pessoa o mês todo, para ganhar ali dois mil reais por mês. Quando chegar o final do mês, o gerente chegar para você. Obrigado, meu amigo. Se garantiu, viu? Esse mês você trabalhou muito bem. Muito obrigado. Um tapinha na cabeça. Não, você quer o dinheiro. Tapinha na cabeça do cão não é prêmio. Esqueça isso. Prêmio é paladar, viu? Prêmio para o cão é comer. Então você vai lá, sai com o seu cãozinho na rua, entrega um petisco para ele na hora que você avistar um cão de longe. Vai andando na direção dele e entregando o petisco. Vai andando na direção do cão e entregando o petisco. No que for se aproximando do cão, você vai interagindo com ele. Lembrando que o nome do seu cachorro ali é Pida, né? O exemplo de hoje é o Pida. Aê, Pida! Muito bom! Parabéns, Pida! Entregando o petisco para ele, esquece. Finge que não está vendo outro cão. O importante é o vínculo entre você e o seu cãozinho. Aê, Pida! Muito bom! Parabéns! Parabéns! Paulo, e se mesmo eu entregando o petisco, ele preferir latir? É um sinal de que seu cão é agressivo ou é muito, muito, muito medroso? Na maioria das vezes, ele é muito, muito, muito medroso. Hoje existem poucos cães realmente agressivos aqui no Brasil. Ai, Paulo, meu cachorro mordeu uma pessoa que pegou 10 pontos. Pode ser que seu cachorro seja muito medroso e mordeu por puro medo. Acredite! 90% dos cães mordem por medo e 10% dos cães mordem por raiva. Então, se o seu cão preferiu latir do que comer o petisco, na hora que ele der o primeiro latido, você volta para casa e acabou o passeio. Não tem mais passeio. No dia seguinte, você vai fazer a mesma coisa. Se você só dá petisco quando vê outro cão, deu petisco, deu petisco, deu petisco, Paulo, ele preferiu latir, volta para casa. Quatro, cinco dias, ele não vai entender nada. Do quinto para o sexto dia, o seu cãozinho vai começar a entender que é muito mais prazeroso focar em você e ganhar o petisco do que ficar latindo para o outro cão. E ele também vai assimilar outra coisa. Se eu latir, eu perco o direito de passear e volto para casa. Então, ele vai começar a colocar na balança. Vale a pena eu latir para perder o petisco e perder o passeio? Ou é melhor eu focar no meu tutor, ganhar o passeio e ainda ganhar o petisco? Agora, repetindo, pessoal, você precisa perseverar. Fazer hoje e não fazer amanhã é mesmo que nada. Você precisa fazer até o seu cãozinho entender. Quando ele entender, ele vai parar de latir para isso. Paulo, meu cachorro late muito quando eu pego na coleira. Mais uma vez, ansiedade por antecipação. Quando você pega na coleira, o seu cãozinho vai fazer o quê? Ele vai passear. Ele sabe que vai passear. Ele gosta muito de passear. Então, ele começa a latir desenfreadamente. Qual é o treino que eu aconselho você fazer com ele? Se você faz um passeio por dia, você vai colocar a coleira nele três vezes por dia. Digamos que você saiba passear seis horas da noite, às dezoito horas. De manhã, você coloca a coleira nele. Na hora que ele der o primeiro latido, você vai andando na direção da porta. Ele der o primeiro latido, você tira a coleira dele. Paulo, mas o meu cachorrinho já late? Antes de eu colocar a coleira, só em eu pegar a coleira, ele já late. Então, você pega a coleira. Na hora que ele der um latido, você guarda a coleira. Encerrou o treino. Você levou dois ou três segundos para fazer esse treino. Olha que simples. Não tem como dizer que não tem tempo de treinar o seu cãozinho. Com um treino tão simples como esse. Então, você pegou a coleira, ele latiu. Guardou a coleira, acabou o treino. De tarde, você pegou a coleira, ele latiu. Guardou a coleira de novo. De noite, você pegou a coleira, ele latiu. Guardou a coleira de novo. Paulo, e se na hora do passeio ele continua latindo? Eu lhe aconselho atemporalmente você não passear com o seu cão. Até ele entender, quando eu começar a latir, eu perco o direito de passear. Você precisa mostrar para ele que é mais importante ele passear calmo do que ele não passear. Olha, fica calmo e ganha o passeio. Não fica calmo e não ganha o passeio. Ah, Paulo, mas eu tenho pena do bichinho. Ele gosta de passear. Eu sei que ele gosta. Mas se você quer ter pena do seu cão, tenha pena por ele estar ansioso. Porque a ansiedade é extremamente prejudicial. Coloque na balança o que é pior para o seu cão. É não passear ou ser ansioso. A ansiedade diminui os anos de vida. Deixa o cão estressado. Deixa o cão triste. Diminui o apetite. Causa alergia. Causa uma série de problemas. Eu tenho certeza que o seu cãozinho fica assim em casa. Deitado no chão. Lamei na patinha. Isso é um sinal de ansiedade. Então, se quer ter pena do seu cãozinho, tenha pena por ele estar ansioso. Trabalhe a ansiedade do seu cão. E essa questão de colocar a coleira e tirar a coleira, trabalha muito a ansiedade do seu cão. Ajuda muito ele a se controlar. Ele vai pensar o quê? Olha, se eu ficar muito excitado, eu não ganho o passeio. Se eu latir, eu não ganho o passeio. Aí ele vai começar a esperar você colocar a coleira. Você colocou a coleira nele, ele não late. Você colocou a guia para passear, ele não late. Quando você pega na porta para passear, você volta, tira a coleira, acabou o passeio. No dia seguinte, ele vai se controlar até o portão. Chega ele vai tenso assim, você vai ver, todo duro. Quando você abrir o portão da rua ou apertar o botão do elevador, você volta para dentro de casa, guarda ele e acabou o passeio. Paulo, meu cachorro até aceita entrar no elevador e sair do elevador. Mas quando ele chega na rua, que ele vê um cachorro, você volta lá para cima e acabou o passeio. Se você fizer isso todos os dias, o seu cãozinho vai começar a entender que o latido, ele mesmo vai entender que o latido dele está prejudicando a ele mesmo. Então, por vontade própria, ele vai escolher parar de latir. O cão que late incansavelmente quando tem alguém em casa. Na minha opinião, esse cão é extremamente medroso. Tá bom? Se você soltar ele, ele vai lá morder a pessoa. Só tem uma forma, né? Você não vai testar isso aí, né? Mas geralmente quem faz isso são cães de pequeno porte e às vezes quando é de médio porte é cão SRD. Na maioria das vezes um cão sem raça, ele late muito quando ele é de pequeno e quando ele é de médio porte sem ter agressividade nenhuma. Na maioria das vezes é medo. Então nós precisamos trabalhar esse medo no cão. E não se trabalha, é muito comum eu ver uma pessoa trabalhando medo no cão querendo... Ah, meu cão tem medo de visitar. Ah, fulano, quando tu chegar faz um carinho nele, dá um petisco para ele. Vou dar um exemplo radical aqui para você. Aurélio, você tem medo de arma de fogo? É claro. Tem um rapaz lá na esquina com arma de fogo. Você pode... Ele vai lhe dar um dinheiro. Você recebe lá, por favor? Ele tá querendo matar muitas pessoas. Aí você vai lá e recebe o dinheiro que ele quer lhe dar, por favor? Não. Então, não adianta... Não adianta nós queremos... Queremos que entre na mente do cão que a visita é boa. Ele tem que entender sozinho que a visita é boa. Não é você dizer, ah, ela é boa, bota aqui no braço, olha como ela é legal. Ah, eu sou do bem. Eu fico tranquila. Não, fica tranquila. Não, você acaba. Fica tranquila. Como é que fica tranquila? Você é uma ameaça. A visita é uma ameaça para o seu cãozinho. Uma ameaça. Então, você deve pedir que a visita entre sem falar com o cão. A visita senta numa cadeira. O cão fica em cima do sofá. De preferência, preso com o peitoral ou coleira e guia. Para que ele não consiga descer do sofá. E ele vai ficar no sofá... Dois mil anos depois. E você fica lá, do lado do seu cãozinho, sem tocar nele. Quando você toca, você está reforçando. Quando ele fizer um segundo de silêncio, que uma hora ele vai cansar. Quando ele fizer um segundo de silêncio, você vai lá e oferece um petisquinho para ele. Que ele queira comer ou que ele não queira. Fez um segundo de silêncio, você oferece um petisquinho para ele. E continua conversando com a visita. A visita não olha para o seu cão. A visita olha para você. Esquece que o cãozinho existe. Você e a visita conversando. Um segundo de silêncio. Petisco para ele. Palatável. Um segundo de silêncio. Petisco para ele. Com o tempo, ele vai entender o seguinte. Eu ganho quando estou em silêncio. E por mais que ele não queira comer o petisco, ele vai entender o seguinte. Não adianta eu latir. Essa visita chata não vai embora. Ele está latindo para que a visita vá embora. Só que a visita só pode ir embora quando ele parar de latir. Quando ele se calar, que a visita se levantar para ir embora. É interessante você fazer isso com um amigo. Ele vai latir de novo. Ele vai latir agora por ansiedade. Eu te venci. Vai embora. Vai embora, miséria. Aí você pede para a visita sentar de novo. Senta de novo. A visita senta de novo. Nossa, achei que eu ia espantar ela. Quando eu latisse, ela foi ficar mais tempo. Então ele vai começar a entender que o silêncio é sempre a melhor opção. Nunca reforce. Nunca toque na cabeça do seu cãozinho quando ele estiver latindo. Nunca coloque ele no braço. Nunca peça para ele ficar em silêncio. Ei, fica em silêncio. A não ser que funcione, né? Nunca peça para ele ficar em silêncio. Porque você vai estar reforçando esse comportamento. E dentro da psicologia, todo comportamento reforçado tende a aumentar. O que fazer quando o meu cão late para pessoas que passam na rua, na frente do portão da minha casa? O seu cãozinho late para pessoas que passam na rua porque ele é medroso. E ele late porque ele acha que está vencendo a pessoa. Vamos lá. Vamos raciocinar junto comigo. A pessoa está se aproximando do seu portão. E opa, tem alguém chegando aqui. Aí ele começa a latir. Só que a pessoa nem estava indo para a sua casa. Ela estava passando direto. Aí a pessoa passa direto. Ele entende o quê? Espantei a pessoa com o meu latido. Então aquele latido foi reforçado por uma pessoa que está na rua que nem sabe quem é o seu cão. A pessoa está simplesmente passando. E ele vai entender o seguinte. Toda vez que eu lati, a pessoa que estava vindo para cá foi embora. Está dando certo. Estou expulsando todo mundo. É que eu sou o máximo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tem que fazer exatamente ao contrário. Mais ou menos 5 horas da tarde. O horário que o pessoal passa para fazer caminhada. Você que sabe. O horário mais movimentado. Você coloca uma cadeirinha ali. E você vai esperar uma pessoa se aproximar. Quando o seu cãozinho, antes dele latir, ele vai olhar diferente. Quando você perceber que ele vai ouvir primeiro do que você. Quando você perceber que ele mudou o semblante dele. É um sinal de que alguém está se aproximando. Você começa a dar um petisquinho ali. Dá um petisquinho. Dá um petisquinho. E ele vai focar em você. E vai ver que está tudo bem. Você vai estar bem calmo. Não precisa fazer carinho nele. E vai dando um petisco para ele. Quando a visita se afastar do seu portão. A visita não. A pessoa se afastar do seu portão. Se for um portão aberto, melhor ainda. Quando a pessoa se afastar do seu portão. Você para de dar petisco. Se aproximou a visita do portão. Dá petisco. A visita foi embora do portão. Para de dar petisco. Outra coisa interessante. Você pode pegar um osso. Como eu falei. Recheia o osso. E deixa ele roendo na hora da visita. Ou na hora que as pessoas começam a caminhar. Quando ele parar de roer o osso para latir. Você pega o osso e guarda. Acabou o treino. Só isso. Cadê meu osso? Cadê o osso que estava aqui? Cadê meu osso? E ele vai começar a querer proteger o osso. De forma saudável. Não vai fazer mal para ele. Vai começar a proteger o osso. Quando você ver. Quando ele perceber. Que toda vez que ele para de roer o osso. Para latir. Ele perde o osso. Ele vai preferir focar em roer o osso. Do que latir. Para as pessoas que estão passando lá em frente. Gostou do vídeo? Deixa aqui para mim nos comentários. Qual dos treinos vai ser prioridade. Você iniciar com o seu cãozinho. Quero ver o resultado. Se eu te ajudei de alguma forma. Eu queria te pedir também a tua ajuda. É uma forma bem simples de me ajudar. É contribuindo com mil reais. É brincadeira. É só clicando no joinha. Esse legalzinho que tem aí. Clica aí. Me motiva bastante. A continuar gravando vídeos como esse. E você quer continuar recebendo vídeos como esse. Ou ainda melhores. É bem simples. É só se inscrever no canal. Clicar nas notificações. Clica no sininho. Clica em todas as notificações. Para não perder nenhum vídeo. E ser notificado assim que ele sair. No canal. Um abraço. E bons treinos para você.